Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, agora eu vou filmar, eu dando banho no meu cachorrinho bom Se gostaram dos meus vídeos, se inscrevam no canal Valdiraine Maria de Oliveira Dê um like, compartilhem com seus amigos e comentem que Deus abençoe a todos que assistiram meus vídeos Que Deus abençoe, todos me inscrevam lá meus amores, gravar comigo Aprendendo o meu cachorrinho Bob, olha eles, olha aqui, não se vou dar banho na hora Vou jogar a pinha dele, não é Bob? O bó vai ficar bem cheiroso, não é Bob? O bó vai ficar bem cheiroso meus amores, não é? O bó vai ficar bem cheiroso meus amores, não é? O bó vai ficar bem cheiroso meu cachorrinho Manteiga Está bem cheiroso Vamos colocar nela Nós vamos colocar a ser. Vou colocar a ser. Você pode colocar o fornecimento Vamos colocar o para explorar Já estamos preparando Depois de deixar, vamos colocar um rango. Agora, vamos colocar Você está me s lee. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.